Então, como a gente estava falando, vamos agradecer a todos os telespectadores, é assim que fala, né? Que está lá do outro lado da linha, a agradecer essas pessoas... Os que estão aqui presentes também... Rodrigo, a Roseli, Paulo Nascimento, e... Josbiel, Paulo Nascimento, e o Chico, que daqui a pouco vai cantar. Eu queria mandar também dois abraços para dois cidades, uma lá em Anápolis, no Goiás, onde está a minha mãe. Alô, Goiás! E outro abração para o pessoal lá de Londrina, onde eu estive ontem, né? Isso, Paraná. No Paraná, no norte do Paraná, né? Beleza. Um beijão no coração de cada um, né? E assim, agradecer ao Paulo aí, que está dando uma assessoria para a gente, né? Confiando, assim, algumas letras, assim, para a gente gravar, né? A gente só tem que agradecer, né, Léo? Muito importante. E também eu quero agradecer as pessoas que já confirmaram presença comigo para domingo, dia 31, lá com a Cidinha Veiga. É? Né? Lá no Rancho Sertanil, né? Isso, estaremos lá de dia 31, se Deus quiser. Beleza. Também o Paulo vai. Valeu. O Paulo também. Paulo também é... Está na fita, né? É? Está comprando lá. É. Muito bem. E aí, telefone de contato para contrato... É o mesmo do Paulo. É o mesmo do Paulo. É. Mas fala aí, hein? E também qual? Paulo no Cimento. 3284. Ah, 3224. 08. 0485, São Paulo, né? Exatamente. 9. 6067. 0434. Pode ligar a qualquer hora, né, Paulo? Beleza. Qualquer dia, né? Então, está bom. Então, está certo. É 24 horas no ar. Não só para adquirir shows, mas adquirir letras para gravar, tudo, né, Paulo? Beleza. Né? Material, né? Temos todos os estilos, né, Paulo? Beleza. Qual for o estilo. Pega o... Se você estiver ocupado, como é que você vai entender? Você vive ocupado, né? Aí dá um jeitinho, né? Deixa o recado lá. Ah, para isso tem um recado, né? Ô, liga para a E9-818-317-17-TIZAP. Pronto. Pronto. Resolveu, né, Paulo? Resolveu o problema. Pronto. Tá bom? Lé, achou. Lé, achou. Mas, ô, Paulo, aquela secretária que você mandou embora? O que aconteceu? Quebrou. É. Secretária de outubro que quebrou. Quebrou. Exatamente. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza. É isso aí. Muito obrigado de coração. Obrigado, você. Não vai embora, fica por ali, que daqui a pouco já se encerra o programa, viu? Tá bom? Sábado juntos, hein? Tá bom? Vamos trazer mais uma figuraça. Vamos. Um cartão que canta como nunca. Pela primeira vez no nosso programa. Aqui no nosso programa. Ele nunca falou com a gente de vir no nosso programa. É mesmo? Hoje eu convidei. Por quê? Ele tava ali sentadinho, quietinho. Quietinho, quietinho. Agora ele vai se assanhar, né? É o nosso querido... Chico. Chico, Carlos, entra aqui, Chico. Carlos, vem aqui, garoto. Tudo bem, Chico? Prazer em te conhecer. Prazer. Tá bom? Tudo bem? Pega o microfone aí. Tudo bem com você? Tudo bem. Tá ali na câmara com o povo que quer te ver. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo joião. Tudo joia. Melhor agora. Ô, brigadão. Com essa dupla. Aí, brigadão. É, brigadão. Vamos fazer um hortanejo aí, ô? Aê, solta o sol do manhã. Aí, grande. Curi. É o Chico, Carlos. Na hora do adeus. Vamos. Você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim, tentou me seduzir, chorando me agarrou. Seu corpo ofereceu, pediu e sofrigou, me perguntou por quê, mas eu não respondi. O que é isso? Só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás. Saí da sua vida, de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Me perguntou por quê, mas eu não respondi. Saí da sua vida, só pra não te ofender, eu disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava um cheque no final do mês. Você não respeitou quem te amou demais, só abusou de mim, e me passou pra trás. Saí da sua vida, saí da sua vida, de cabeça erguida, coisas que você não fez. Eu já chorei demais, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser melhor, melhor pros três. Na hora do adeus, você olhou pra mim, e não acreditou, ao ver chegar o fim. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. E quando a noite vai se agonizando, no clarão da aurora. Os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair. Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer. Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Aô, potência. Aô, potência. Eita, coisa boa. Viu? Parabéns. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Tive a primeira vez, né? No próximo programa eu virei, tá? Exatamente. Promesso? Vem mais vezes assim quando puder, se tiver tempo. Vou vir no próximo. Canta muito, muito, muito. Esse é o Nortanejo que eu criei. Não sei se vocês observaram o andamento da boate. Exatamente. Muito bom. Um andamento bom. Até eu cantei junto alguma coisinha. Agradecer a presença do nosso amigo que me trouxe aqui, o Paulo Nascimento. A gente estava numa emissora aí. Na boate não, né? Não. Na boate vai aqui. Não, mas boate é que dá dinheiro para a gente. A gente canta em boate e ganha grana, Paulo. Falou. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado a você. Telefone de contato para... 964-39-3852. Isso. E meu canal no YouTube, Chico Carlo Oficial. Oficial. Alagoano, roxo. Não, eu sou piauiense de Oeiras, Piauí. E eu sou o Pernambucano, diga, não me engano, sou da cidade de Alguém. Vamos. Ele não vai, não. Vamos mandar um beijo e um abraço para todas as mulheres do Brasil. Obrigado. Obrigado. Eu fico aqui mesmo, porque eu vou encerrar o programa com todo mundo. Obrigado, querido. Que não foi bom. Entra aqui, pessoal. Se despede, Léo. Vou me despedir. Se despede. Com tristeza, vou me despedir. Vem pra cá, vem pra cá, Léo. Vem pra cá, Léo. Vem pra cá. Vem pra cá, Léo. Se Deus quiser. Beijo para todos, internautas. É isso aí, minha gente. Eu me despeço com mais este programa. E até o próximo programa. Encerra este programa com... Cantando a música do Paulo Nascimento aqui neste programa. E até o programa. Salvador. Aê, todo mundo. A saudade dói dentro do peito. Quando pense em você, meu bem querer. Que se foi, levou meu coração. O motivo que eu tinha pra viver. A saudade dói dentro do peito. Quando pense em você, meu bem querer. Que se foi, levou meu coração. O motivo que eu tinha pra viver. O teu coração é uma casa. Onde outra vez quero morar. Por isso eu preciso te rever. Pra aliviar meu padecer. Para acabar com o meu penar. Tanto tempo faz que eu não te vejo. Volta pra matar o meu desejo. Envolva minha alegria. O meu coração é uma casa. O meu coração é uma casa. Que se foi, levou meu coração. O motivo que eu tinha pra viver A salvador dentro do peito Quando pense em você, meu bem-querer Que se for levou meu coração O motivo que eu tinha pra viver Quem é o cantor? A salvador dentro do peito Quando pense em você, meu bem-querer Que se for levou meu coração O motivo que eu tinha pra viver Aô, potência! Onde outra vez quero morar Por isso eu preciso te rever Pra aliviar meu parecer Para acabar com o meu penar Tanto tempo faz que eu não te vejo Volta pra matar o meu desejo Envolva minha alegria de viver Faz meu coração feliz bater A salvador dentro do peito Quando pense em você, meu bem-querer Que se for levou meu coração O motivo que eu tinha pra viver Aê, Paulão! A salvador dentro do peito Quando pense em você, meu bem-querer Que se for levou meu coração O motivo que eu tinha pra viver Que se for levou meu coração Que se for levou meu coração Que se for levou meu coração Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Que se for levou meu coração E aí 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 O mais romântico do Brasil Laércio Costa Acende a luz E aí 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 E aí